Pera aí, Xbox Live do Nintendo Switch? Será que a Nintendo e a Microsoft estão se unindo para tentar derrotar a Sony e dominar o mercado de games? Essas e outras notícias no vídeo de hoje aqui do canal. Segue a vinheta! Fala, rapaziada do canal! Aqui é o Arnaldo Decap falar um pouquinho sobre essa notícia que está mexendo no mercado da indústria dos games, que é o fato da Microsoft ter anunciado que pretende lançar o aplicativo Xbox que dá acesso aos amigos, aos grupos e a tudo que oferece Xbox Live dentro do Nintendo Switch, dentro do iOS, do sistema operacional do iPhone e entre outros serviços aí. Isso já acontece para quem não sabe, para quem está chegando agora no mundo dos games, no mundo da Xbox Live, isso já acontece. Há muito tempo, vocês podem ver aqui pelo site Xbox Achievements, que as conquistas já são colocadas em jogos para Android, para iOS, para Kindle Fire, Samsung Gear VR, Apple TV e para o Nintendo Switch. Vocês podem ver ali na lista o Minecraft, que foi lançado em várias plataformas e que há algum tempo que a Microsoft comprou o Minecraft, as conquistas estão sendo disponibilizadas em todos os aparelhos que o Minecraft está sendo lançado. Então, quando você abre o Minecraft no iOS, você tem lá a listinha de conquistas como se fosse um jogo de Xbox. Isso já era um presságio de que a Microsoft pretendia trazer o sistema Xbox Live para outras plataformas. Uma pena que, assim, nem no próprio sistema operacional a Microsoft consegue implementar o Xbox, a Xbox Live de forma correta, como é o caso do Windows Phone, por exemplo. Eu tenho aqui o aplicativo no meu celular da Xbox Live que funciona porcamente. No meu Windows Phone já funcionava horrível e era o celular da própria Microsoft com o Windows. E aqui o meu celular agora é Android, é um Galaxy S8 e funciona porcamente. O aplicativo do Xbox funciona porcamente. E até no próprio PC, que é o Windows. Eu vou mostrar para vocês aqui que tem o aplicativo aqui no Windows, que é a tela do meu computador. A gente abre aqui, ó. Esse aplicativo que tem do Xbox, que ele tem até umas funcionalidades interessantes como o espelhamento do Xbox pela rede para você espelhar a imagem do seu console no seu computador caso você queira jogar pelo PC e tudo mais. Aqui você tem acesso à sua lista de amigos, ao feed de atividade. Mas esse aplicativo aqui que está rodando no próprio sistema da Microsoft, que é o Windows 10, ele funciona porcamente. De vez em quando eu tento postar alguma coisa aqui no meu feed de atividades e não consigo. O aplicativo não abre, não abre as minhas mensagens. Eu não consigo responder as pessoas. O pessoal até me pergunta por que você perde tempo respondendo pelo Xbox a tantas mensagens que você recebe. Seria mais prático você responder pelo aplicativo do PC? Simplesmente esse aplicativo do PC para mim não funciona. Ele não abre, ele não carrega as coisas. De vez em quando ele funciona, mas a grande maioria das vezes ele não funciona. Então, se a Microsoft não tem capacidade de lançar uma coisa estável no próprio sistema, que é o Windows, ou no seu antigo Windows Phone, que eu tive dois Windows Phone, que era um celular fantástico, mas infelizmente sucumbiu aí, não conseguiu bater de frente contra o Android e o OS. se a Microsoft não tem capacidade nem de fazer no próprio sistema, como é que ela quer levar isso para o Nintendo Switch, para as TVs, de repente para as TVs smart. O máximo que vai acontecer é de você ter o Nintendo Switch e você abrir lá um aplicativozinho com a Xbox Live e talvez jogar algum jogo indie que seja crossplay e que tenha ali alguma coisa para você jogar de repente no seu Nintendo Switch. Mas, na minha opinião, vai ser uma coisa que eu não vejo futuro nisso não. Posso estar queimando a minha língua, pode ser que dê certo, mas pela minha experiência com o Xbox de mais de 10 anos aí e vendo todos esses vacilos que a Microsoft vem dando, eu acho que isso é uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Ou a Microsoft pretende acabar com o console e tentar embarcar em todas as plataformas, incluindo celulares, TVs e tudo mais, ou simplesmente isso vai ser uma coisa infundada. Eu não vejo muito futuro para isso não. Eu acho que pode ser uma coisa interessante para a Nintendo tentar aprender um pouco sobre como é o sistema da Xbox Live, tentar copiar esse sistema para o sistema operacional do Nintendo, principalmente o sistema online do Nintendo Switch, até do Wii, do Wii U. Sempre foi uma porcaria, continua sendo uma porcaria, uma coisa muito retrógrada ainda. A Nintendo está há duas ou três gerações atrás em relação a modos online no geral, então seria interessante a Nintendo tentar copiar o online da Microsoft. Agora, eu não vejo benefício nenhum para a marca Xbox ou para a marca Microsoft e sim tentar embarcar no Nintendo Switch. Eu acho que seria interessante de repente o próximo Xbox ter uma opção de você... É a tendência de tentar levar o Xbox a todas as plataformas através da jogabilidade, jogatina em nuvem, que é uma coisa que pode vir a ser o futuro, uma espécie de Netflix dos games, onde você não precisa mais do console. Você vai estar streamando e o console vai estar rodando no servidor, em outro lugar, então você vai poder jogar em qualquer lugar, na sua TV, no seu celular, independente do hardware que vai estar ali disponível. Mas eu não vejo com bons olhos isso não. E eu vi muita gente falando, agora é o fim da Sony, o fim do Playstation. Cara, a Sony está cagando e andando para isso, cara. A Sony é líder do mercado, isso pode ser um fator negativo para a Sony no futuro na questão deles estarem com o ego muito inflado. Eles já recusaram a retrocompatibilidade do Playstation 4. Espero que o Playstation 5 seja retrocompatível. O mínimo que eles podem fazer é que o Playstation 5 seja retrocompatível, pelo menos com o Playstation 3, o Playstation 4. No mínimo, o novo Playstation tem que ser no mínimo retrocompatível com toda a sua biblioteca dos jogos de Playstation 4. O Playstation 3 é um pouco mais complicado. Eu acho a retrocompatibilidade do Xbox com o 360 e com o Xbox clássico fantástica. Por mais que a retro do Xbox clássico ainda esteja meio engateando, está meio lenta ainda, mas é incrível você ver o trabalho que a Microsoft está tendo. Conseguem fazer uma remasterização do jogo sem ele estar sendo remasterizado. Porque o jogo do 360 rodando no Xbox One fica muito mais bonito. Você vê aí os Dead Space, que eu rejoguei, por exemplo, agora há pouco tempo. Cara, fica muito bonito. O Red Dead Redemption, o primeiro, é praticamente um jogo remasterizado. Fica muito bonito rodando no Xbox One, principalmente no Xbox One X, caso você tenha condição em uma TV 4K bacana. Fica espetacular. Então, eu acho que a ideia é interessante, mas eu, pra mim, eu não vejo com muito otimismo essa questão de você ter acesso ao Xbox Live em outros dispositivos. porque, provavelmente, vai ser a mesma coisa que a gente tem no celular. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho aqui o aplicativo do Xbox, que ele também funciona de forma precária no meu Android. Então, provavelmente, vai ser... Olha a demora pra abrir. Estou fazendo ao vivo aqui pra vocês, tá? Não tem nada editado, nem cortado, não. Eu tentei abrir o aplicativo do Xbox. Agora que ele está abrindo, está carregando. Olha lá, ó. Então, basicamente, vai ser a mesma coisa que você tem acesso no seu Android. Enfim, no seu PC. Ali, é só pra você ter acesso mesmo. As coisinhas ali. Você ter acesso à lista de amigos. Vamos ver como é que vai ser a questão dos games. Será que alguns jogos, além do Minecraft, que é da Microsoft agora, será que alguns jogos... Eu duvido muito que o Mario Kart vai vir a ter conquistas, por exemplo, ou, sei lá, um Zelda da vida. Mas será que os jogos indie, por exemplo, sei lá, aquele Hollow Knight que tem pro Xbox, será que você jogando Hollow Knight do Nintendo Switch, você vai conseguir desbloquear as conquistas do Xbox pelo Nintendo Switch? Eu acho bem difícil a Nintendo liberar isso daí, cara. Eu não tenho muita esperança que isso vá acontecer. Já está rolando o crossplay de Fortnite, por exemplo, entre o pessoal do PC, do Xbox e do Nintendo Switch. Mas eu acho que não vai ter nada além disso. Estou aproveitando a hype desses jogos Battle Royale aí, até quando a moda durar. E depois eu acho que a Nintendo, pela Nintendo ser essa coisa dinossáurica, essa coisa retrógrada que vem ao longo dos anos, sem conseguir evoluir, principalmente a questão do software, que é o sistema operacional do Nintendo, dos consoles da Nintendo, do online, e essa coisa de não permitir que canais divulguem os jogos da Nintendo, essa mentalidade tão retrógrada e pré-histórica da Nintendo, eu duvido muito que a Nintendo abra as portas pro Xbox. Eu duvido muito. Eles só estão abrindo as portas agora, porque o Fortnite é um fenômeno. Assim como o Minecraft foi um fenômeno, alguns anos atrás, o Fortnite é a bola da vez. Então a Nintendo quis aproveitar, embarcou nessa do crossplay, unicamente visando tentar vender mais Nintendo Switch. E acabou até dando certo, porque o Nintendo Switch está vendendo muito bem. apesar de ser um hardware simplório, que tem um negócio, ele oferece muito pouca coisa online, a não ser os grandes exclusivos da Nintendo, que tem um padrão de qualidade altíssimo, que é uma coisa que falta no Xbox, é uma tecla que eu venho batendo há anos no Xbox, porque eu, ao contrário da maioria, eu sou fã. Eu não sou fanboy de Xbox, eu sou fã de games e muito fã de Xbox. Não é à toa que eu estou há quase 12 anos na plataforma, defendendo a plataforma, criticando a plataforma quando tem que criticar. Mas enaltecendo, sempre enaltecendo aqui no canal. Eu até pretendia comprar o Nintendo Switch, vai depender dos próximos anúncios da E3. Estou esperando um novo F-Zero, um novo Star Fox. De repente, agora com o fechamento do marketplace do Wii U, do Wii Shop, de repente agora eles vão focar mais no marketplace do Nintendo Switch. Isso é meio óbvio, né? Assim como aconteceu quando, depois de um tempo, o 360, tiveram que encerrar os servidores do Xbox clássico para focar no 360. Até me surpreende, até hoje ainda está funcionando o online do 360, mas pelo fato da retrocompatibilidade. E, enfim, não vejo muito futuro nessa questão de ter um aplicativo do Xbox no Nintendo Switch. É só uma feature aí para aproveitar esse crossplay do Fortnite. E você não... Eu vi muita gente viajando falando Ah, vai ter... Agora vamos ver o Master Chief no Super Smash Bros. Ou vamos ver o Mario Kart no Xbox. Cara, não é... Não é isso... Não é isso tudo. Isso aí se deve muito mais ao fato do Fortnite estar sendo um grande sucesso, que vai ser uma coisa momentânea, assim como foi League of Legends, assim como foi World of Warcraft, assim como foi Guitar Hero, assim como foi o próprio Minecraft, isso é uma coisa passageira, pessoal. Se daqui a pouco essa moda de Battle Royale acaba, o pessoal aí vai... Vai... Vai pular de cabeça em alguma outra coisa, alguma outra porcaria, né? Porque essas coisas populísticas eu sempre evito. É uma coisa que eu acho horrorosa, cara. Até joguei um pouco daquele PUBG no lançamento do Xbox, mas infelizmente, pela falta de servidores brasileiros, eu acabei abandonando. Também não tenho muita habilidade, eu sou bem nubão no PUBG, eu prefiro jogar o Battlefield, apesar do Battlefield 5 ter sido um fiasco, na minha opinião. Os números mostram muito mais do que um bode retardado falando pra vocês. Então, eu ainda pretendo pegar o Nintendo Switch, apesar do alto preço dos jogos no Brasil. Dificilmente a Nintendo faz um negocinho de promoção, mas eu quero muito jogar o Zelda. Eu cresci jogando Zelda, eu cresci jogando Mario, eu tive... Um dos meus primeiros videogames foi o Nintendinho, depois o Super Nintendo, tive 64, tive GameCub, aí no GameCub eu parei com a Nintendo. Eu não peguei Wii, nem peguei Wii U, mas eu acho que a proposta do Nintendo Switch é interessante, por mais que eu aqui... o meu foco vai ser sempre mais o Xbox, mas eu acho que o Nintendo Switch é um console interessante, principalmente pelos exclusivos, os exclusivos são fantásticos. Eu acho que ainda falta, de repente, colocarem o Netflix no Nintendo Switch, o navegador de internet, pra aí sim, ele se tornar uma plataforma portátil, onde você tem tudo, como o Xbox. Apesar do Xbox não ser portátil, eu assisto Netflix no Xbox, Prime Video, eu navego na internet, jogo, uma das coisas que eu posso fazer com o Xbox. Então, o Xbox eu uso pra tudo. Posso ligar se eu quiser, a minha TV a cabo no Xbox. Então, realmente o Xbox é o One mesmo, é o All in One. É tudo que eu faço, é no Xbox. Desde navegar na internet, eu posso ligar o meu computador no Xbox, transformar a minha TV no monitor, como eu mostrei pra vocês aqui, aqui através do One Guide. aí eu transformo a minha tela, a minha tela de TV no monitor. Se eu quiser jogar algum jogo de PC, eu posso jogar aqui também. Enfim, então eu gosto, eu transformei o Xbox na minha plataforma principal. E eu acho que seria muito interessante o Nintendo Switch oferecer esses recursos. Eu acho que é o mínimo que o Nintendo Switch poderia oferecer. Ter uma forma de você fazer streaming direto do Nintendo Switch, o aplicativo do Twitch, ou até o próprio YouTube, como é no Playstation 4, que é uma coisa que eu sinto falta no Xbox. Então, eu acho que falta aí. Vamos ver se a Nintendo aprende alguma coisa com o Xbox, com esse aplicativo, pra tentar transformar o universo online do Nintendo Switch em algo tão bom quanto é o universo online do Xbox, que na minha opinião é imbatível, é infinitamente superior, por exemplo, a PSN. Eu sinto ódio de navegar na PSN, ao contrário do Xbox, até porque eu sou mais acostumado com o Xbox, isso é meio óbvio, quem está acostumado com o Playstation, não consegue jogar Xbox, dificilmente vai migrar para o Xbox, e vice-versa. Quem está acostumado com o Xbox, entra lá no Playstation, liga o Playstation, fica meio... Eu não tenho muita paciência em ficar navegando naquela Smart TV da Filco. Enfim, então eu acho que o Nintendo Switch é mais ou menos, é até um pouco pior do que a PSN, em questão de navegação, funcionalidades, então eu acho que falta pra Nintendo. A Nintendo tem a faca e o queijo na mão, cara, tem os grandes exclusivos, tem uma fanbase gigantesca, e é a plataforma que consegue trazer a nova geração, os novos jogadores, pra esse mundo dos consoles de mesa, tirando um pouco aí a galera que joga no PC, então eu acho que a Nintendo, se a Nintendo tivesse a mente um pouco mais aberta, eu acho que já poderia estar aí, já teria passado o número de vendas, o Xbox, porque infelizmente essa geração do Xbox, por mais que tenham aí muitos canais, principalmente canais brasileiros, que querem deturpar a realidade do que está acontecendo com os números e tudo mais, sempre falando muita mentira sobre o Xbox, mas a grande realidade é que essa geração do Xbox, talvez tenha sido a pior geração do Xbox, em termos de crescimento, desenvolvimento, é claro que nós tivemos algumas coisas boas aí, o Xbox Game Pass, os games with gold, apesar de que alguns meses são meio fracos, nós tivemos aí exclusivamente o EA Access, mas ainda falta muito para o Xbox, não vai ser com o Crackdown 3, não vai ser com o Sea of Thieves, nem com o State of Decay, que o Xbox vai conseguir decolar, eles vão ter que trazer exclusivos de peso para o Xbox, porque o Playstation já mostrou que um dos fatores que faz vender console são os exclusivos. Por mais que o console tenha uma dashboard podre, que tenha funcionalidades podres, que tenha um controle podre, que não tenha 4K real, mas tem lá o Horizon... Como é que é? Horizon Zero Dawn, tem lá o... Tem o seu God of War, tem o Spider-Man, que é um jogo extremamente popular e bem feito, e nós aqui no Xbox temos que nos contentar com o Forza, que acho que talvez nessa geração seja a única franquia exclusiva que conseguiu manter um alto padrão, conseguiu se reinventar ao contrário do Gears of War e do Halo, que ficou meio naquela mesmice e ficou meio estagnado. Eu acho que o Forza conseguiu se reinventar com o Forza Horizon e o Forza Motorsport deu um salto de inovação e gráfico muito alto. Então, eu acho que... E são jogos de automobilismo, que não abrangem uma grande fanbase. Tem pessoas que não curtem muito esses jogos de corrida. Tem outras pessoas que gostam, mas as pessoas gostam de outros tipos de jogos. Então, eu vejo muita molecada no Xbox jogando Fortnite, alguns jogando PUBG, nessa moda do Battle Royale. Então, é complicado, cara. Enquanto a Microsoft continuar abraçando pessoas que tem pouco a agregar em questão de dar uma boa ideia, enquanto a Microsoft continuar abraçando esses puxa-sacos ao invés de tentar encontrar pessoas com disposição para dar boas ideias, para criticar na hora que tiver que criticar e para elogiar quando tiver que elogiar, a gente vai continuar com o Xbox nesse marasmo que ele se encontra. Enquanto isso, o Nintendo Switch, que é um console que não tem muito a oferecer além dos exclusivos, continua crescendo pela questão da fanbase da Nintendo, pela questão de estar conseguindo trazer um novo público de gamers. Então, eu acho que está faltando para o Xbox um pouco disso. Tentar se arriscar um pouco mais. Estão comprando novos estúdios, mas vamos ver até que ponto isso vai trazer frutos. Esses frutos não vão ser colhidos agora, vão ser colhidos daqui a 1, 2, até 3 anos ou até na próxima, provavelmente na próxima geração. Vamos ver o que a Microsoft vai trazer na próxima geração. Enfim, esse é meu ponto de vista. Eu acho que você ter acesso aos seus amigos, aos seus grupos dentro do Nintendo Switch, eu não vejo grandes benefícios em relação a isso. Eu acho que quem tem o Nintendo Switch dificilmente vai ter um Xbox. Eu acho que quem tem as duas plataformas são raríssimos casos, só aqueles caras mais fanáticos mesmo. Mas eu acho muito difícil uma pessoa ter um Nintendo Switch, ter um Xbox ou ter, de repente, até as três plataformas de consoles de mesa, o PlayStation 4, o Xbox One e o Nintendo Switch. Eu acho muito difícil. Eu acho que a grande maioria escolhe uma das plataformas e tem uma plataforma secundária, seria talvez o PC. PC, eu acho que essa é a grande maioria. Ou o celular, que todo mundo tem ali, tem os joguinhos ali. Agora, é muito raro uma pessoa ter um Nintendo Switch e ter um Xbox. Só a pessoa tem um, ou a pessoa tem o outro, ou a pessoa tem um Xbox e um PlayStation 4. Enfim, eu acho muito difícil. Eu acho que essa questão de tentar levar o Xbox, levar o universo Xbox para outras plataformas, eu não vejo com bons olhos. Até pela questão da minha... do tempo que eu tenho de experimentar o Xbox no meu celular, o aplicativo que funciona porcamente, até no meu próprio Windows 10 funciona porcamente. Então, provavelmente, no Nintendo Switch vai funcionar ou igual ou pior do que no PC e do que no celular. Então, eu não vejo... Acho que é um esforço meio em vão. E é também o que eu falei. Mais focado no crossplay do Fortnite. Quando acabar a moda do Battle Royale, Battle Royale, eu não sei até que ponto isso vai continuar. Então, é mais ou menos esse o meu ponto de vista, pessoal. Eu sei que vai ter muita gente discordando do que eu estou falando aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vai dar certo, se não vai dar certo. se é interessante para a Microsoft essa parceria com a Nintendo e se é interessante para a Nintendo essa parceria com a Microsoft. Para a Microsoft, eu acho que não. Para a Nintendo, eu acho que é interessante porque a Nintendo pode tentar aprender um pouco com a Xbox Live em geral. Se a Nintendo fizesse metade do... Conseguir levar metade do que a Xbox Live é para o Nintendo Switch já é fantástico, cara. porque o online do Nintendo Switch é bem precário. A dificuldade que você tem para bater papo, para adicionar um amigo, coisas simples, né? Que deveriam ser muito simples e que a Nintendo pode fazer de forma maestral até pelo universo que tem, dos personagens que tem. Dá para fazer um sistema online bem legal no Nintendo Switch. é só eles terem um pouco de força de vontade de não serem tão pré-históricos, essa mentalidade tão pré-histórica como é a da Nintendo. É uma mentalidade dos anos 90, sei lá, é muito pré-histórico. Torço para que dê tudo certo para a Nintendo, apesar de não concordar com a política da Nintendo, principalmente com os canais do YouTube. Acho a proposta do Nintendo Switch... A princípio, eu discordei um pouco, achei meio zoado, achei que não ia dar certo, mas depois que eu vi o Mario Odyssey, depois que eu vi o Zelda, o Mario Kart, eu adoro o Mario Kart, e a forma que eles conseguem produzir os exclusivos com... A forma impecável que eles produzem os exclusivos tem que tirar o chapéu para a Nintendo, porque eles conseguem inovar, eles só não conseguem evoluir, mentalmente evoluir, seguir o caminho da evolução, o caminho natural da evolução, que é, tentar trazer um sistema online um pouco mais atualizado para a nossa... para a atual geração aí. Então, é isso, pessoal. Esse é meu ponto de vista em relação ao sistema, a Xbox Live, ou seja lá o que for, indo para o Nintendo Switch. Isso aí é só um estalinho, só uma coisinha, uma... Vai ter lá um iconezinho com o aplicativo, você vai clicar e você vai ter acesso aos seus amigos e tudo mais. agora, o que será que eles vão fazer em relação aos jogos? Será que vai ser só o Fortnite e o Minecraft? Será que todos os jogos que tem no Xbox, os jogos indie que tem no Xbox, será que você vai poder jogar as versões do Nintendo Switch com conquistas ou não? Isso só o futuro irá dizer. Eu não vejo com bons olhos isso. Acho que o Nintendo... O público do Nintendo Switch é o público do Nintendo Switch, o público do Xbox é o público do Xbox. Quem tem as duas plataformas, o caso, a única pessoa que eu conheço que tem as duas plataformas é meu amigo evangélico, o Prince, é o único que eu conheço e eu não vejo... Eu não vejo benefício nenhum para quem tem um Xbox. Até se eu comprasse o Nintendo Switch, eu gostaria de, sei lá, de repente desbloquear as conquistas do Nintendo Switch, não do Xbox. Eu acho que o Xbox é o Xbox, o Nintendo Switch é o Nintendo Switch, o PlayStation é o PlayStation. Então, se vier a ter a opção de Gamers Core, lista de amigos, grupos, eu acho que tem que ter a lista de amigos do Nintendo Switch. Quando eu estou no Nintendo Switch, eu quero conversar com os meus amigos que têm Nintendo Switch. Eu não quero, sabe, ligar o meu Nintendo Switch e conversar com os amigos que estão no Xbox Live. Para isso, eu tenho o Xbox ou eu uso o aplicativo do celular. É meio óbvio isso, né? Então, isso aí para mim é uma tremenda de uma furada, uma coisa completamente desnecessária. É a minha opinião e eu não sei se você concorda, dá um like, se você não concorda, dá um deslike. Para mim, não tem problema. Compartilha o vídeo com os amigos. Eu não sou muito de pedir isso, não, porque eu acho um saco isso. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos ver aí quais serão os próximos passos em relação a essa união, essa pseudo-união entre a Xbox e a Nintendo. Isso aí para mim é puro Fortnite. Isso aí para mim é puro Fortnite. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!